Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Desperte-se, você no controle da sua vida. Meu nome é Soraya Oliveira e o tema do programa de hoje é, você sabia que existem quatro remédios naturais para lidar com a ansiedade? Verdade! Nossa Soraya, mas você é psicóloga, você não pode receitar remédio, por que você está falando de remédio? Quando eu falo quatro remédios naturais, eu estou dizendo que existem também quatro coisas, quatro atitudes que você pode ter para poder lidar com a ansiedade ou para poder diminuir a ansiedade ou até zerar. A ansiedade. O primeiro deles é a organização. Muitas vezes a pessoa que é ansiosa, ela fica ali perdida com um monte de tarefas que ela precisa fazer, ela não sabe por onde começar, ela não sabe qual ela faz primeiro, aí ela faz uma, aí ela para e faz a outra, aí ela para e faz a outra e aí ela fica perdida e vem aquele sentimento, ai meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo, eu não vou conseguir terminar, eu não vou conseguir fazer e começa a ativar ali a ansiedade. O coração começa a bater forte, você já começa a sentir falta de ar, você já começa a ficar um pouco tonto, até desencadear uma crise de ansiedade. A organização, ela vai fazer você se acalmar nesse sentido, porque se você monta uma organização das tarefas que você precisa fazer, você não vai ficar perdido nisso tudo, então você sabe exatamente qual você precisa fazer e monta também por ordem de urgência, de prioridade e aí você pode combater ou evitar uma ansiedade ou até mesmo uma crise de ansiedade neste momento. O segundo remédio muito, muito importante para lidar com a ansiedade é exercício físico. Ah, Soraya, lá vem você de novo falando de exercício físico toda hora, eu vou no médico falar de exercício físico, eu vou no nutricionista falar de exercício físico, você é psicólogo que está falando de exercício físico, porque será, né? Que todo mundo fala de exercício físico para você, porque é ruim? Não, né? Todo mundo fala de exercício físico para você, porque é necessário para a nossa vida. E tem algo no exercício físico que é muito importante, que é a liberação de substâncias químicas no nosso cérebro. De endorfina, de serotonina, são substâncias que trazem bem-estar, que trazem alegria. E aí, com essas liberações, você também passa a dormir melhor. Então, você concorda comigo que o seu próprio corpo, ele faz a função do medicamento. Ele faz a função do medicamento. E aí, se você faz o seu corpo liberar essas substâncias, né? Você está melhorando sozinho. O seu próprio corpo voltou a fazer a função que ele precisa e que é necessário que ele faça. Fora que o exercício físico também faz você gastar energia. E aí, toda aquela ansiedade vai ficar ali. Todo aquele acúmulo de energia vai ficar ali no exercício físico. Então, não tem jeito. O exercício físico é importante e precisa ser feito. Um outro remédio para lidar com a ansiedade, e que também é muitíssimo importante, é a respiração. Você pode perceber, eu não sei se você tem uma crise de ansiedade, ou se sua ansiedade é mais leve, você pode perceber que quando vem aquela situação, provavelmente você para de respirar. Aí, o seu cérebro, o seu corpo não recebe oxigênio. Seu coração começa a bater mais forte e o seu corpo começa a responder aquilo. Então, você precisa respirar. E como você respira? Você inspira, contando até 4. Segura a respiração um pouquinho, contando 2. E solta a respiração, contando até 6. É a respiração 4, 2, 6. E aí, você vai percebendo que você se acalma. Mas não pode ser uma respiração toráxica, onde você fica... Precisa ser uma respiração profunda, que é o que a gente chama de respiração abdominal. Como se tivesse uma bexiga aqui no seu abdômen, que enche quando você inspira, ó. Minha mão indo para frente. Esvazia quando você solta. Minha mão indo para trás. Viu? Ou a dica que eu dou, é a que eu dou em todos os programas. Se você fizer a técnica do tatu, você vai conseguir controlar a respiração. Olha só como dá certo, ó. Respira. Aí você segura. Tá tudo bem. Percebe? Você consegue controlar a respiração. Faça esse exercício que você vai ver que vai conseguir se acalmar bastante. E uma outra também, um outro remédio, é o contato com a natureza. Então, no momento que você estiver ali, de repente sai, vai respirar um pouco, vai respirar um pouco de ar. Ah, Soraya, mas onde eu trabalho é uma poluição só, não tem natureza nenhuma. Tudo bem. Tudo bem. Você pode só abrir a janela, olhar o que está em volta, respirar um pouco de ar. Mesmo que não seja tão puro, mas pelo menos você respira um pouquinho de ar. E você vai ver que tudo isso vai te acalmar. Fez sentido para você esses quatro remédios naturais contra a ansiedade? Que é a organização, o exercício físico, a respiração e o contato com a natureza. Só que eu quero te lembrar uma coisa muito, muito, muito importante. Nunca deixe de tomar qualquer medicação sem autorização do seu médico. Se você já faz um tratamento com medicação, nunca deixe de tomar sem autorização do seu médico. Combinado? E faça também um processo de psicoterapia, porque você precisa descobrir a causa dessa ansiedade. Porque senão, ela sempre vai disparar. Combinado? Espero que tenha feito sentido para você. E lembre-se, respira. Está tudo bem. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho